Relacionamento engorda ou não? É isso que você vai descobrir no vídeo de hoje. Hoje, a gente vai investigar se aquela concepção, que é muito comum por aí, de que começou a namorar ou começou a casar, pior ainda, né? A pessoa começa a ganhar peso, é verdade ou não? E a gente trouxe aqui dois estudos científicos pra falar sobre isso. Vamos falar os dois? Inclusive, tem vários achados interessantes que eu vou comentar no meio, além de só responder essas perguntas, inclusive, te mostrar também como que você faz pra não deixar que o seu relacionamento faça você ganhar peso. Então, temos muita coisa boa pra fazer. Se você não me conhece, eu sou o Guilherme do Sr. Tenquinho, a gente já tá há mais de 10 anos aqui na internet, trazendo justamente isso, conhecimento científico, numa linguagem acessível pra você viver com mais saúde, mais boa forma pra você viver melhor. Então, vamos lá pro nosso primeiro conteúdo de hoje. O primeiro estudo é esse aqui que está na tela agora, que fala sobre a disseminação da obesidade numa grande rede social ao longo de 32 anos. Então, esse estudo acompanhou as pessoas com medições lá atrás e, ao longo de 32 anos, foi vendo o que acontecia. Então, eles tinham os dados iniciais das pessoas, foram vendo quem se relacionava, quem casava, quem morava junto há algum tempo, morava junto mais de um ano, mais menos que dois, mais de dois anos, fizeram várias estratificações pra ver o que acontecia com as pessoas. Também viram alguns efeitos sobre a influência dos amigos, ou mesmo dos irmãos, sobre o ganho de peso das pessoas. Vou falar um pouquinho sobre esses detalhes também. Mas o principal é que a conclusão do estudo é inequívoca. O tanto que a saúde e a boa forma de um parceiro influenciam a do outro. Se um dos cônjuges ganhasse peso, se tornasse obeso, o outro tinha automaticamente 37% de chance de se tornar obeso também. E note que não é uma coisa de, ah, eu moro num lugar onde só tem comida que não é boa, disponível, né? Só tem comida tranqueira. Porque esse efeito não foi visto, por exemplo, com vizinhos. Então não é uma questão geográfica, é uma questão realmente do relacionamento, da coabitação. E por que que isso acontece? A gente sabe que, nesse caso, não estamos falando de genética nem nada assim. São pessoas que não têm parentesco, elas são um casal. Mas o que acontece é que a vida de um, os hábitos de um, mesmo talvez até a questão de um se olhar refletido no outro, de um ter um convívio muito grande com o outro, acabam influenciando os seus comportamentos, as suas escolhas, a sua saúde. Então, escolha muito bem com quem você vai casar, com quem você vai se relacionar. Agora, isso não quer dizer que a gente para por aqui, porque temos um outro estudo ainda mais interessante para falar neste momento. E o nosso segundo estudo é esse aqui que está na tela agora. A entrada numa parceria romântica, né? Qualquer tipo de relacionamento romântico é associada com obesidade. Então, você percebe que não é só agora, ah, se meu marido, se a minha esposa engordar, eu vou engordar também. É que o simples fato de começar um namoro, casamento, coabitação, relacionamento estável e qualquer outra configuração dessas, conforme foi avaliado no estudo, vai fazer você tender a ganhar peso. Talvez até mesmo tender a obesidade. Vamos ver um pouquinho como é que isso foi observado. Esse estudo acompanhou mais de 8 mil pessoas para entender os efeitos do relacionamento no ganho de peso das pessoas. E esse não é um estudo em que as pessoas falaram, ah, eu acho que eu peso 70 quilos, acho que antes de casar eu estava com 65. Não. Esse estudo foi feito com medições. Então, de fato, mediram a altura das pessoas, pesaram as pessoas também. Para a gente ter justamente dados científicos muito mais acurados do que aqueles números em que as pessoas falam, né? Muitas vezes as pessoas se confundem e transmitem informações equivocadas nos questionários individuais. Na verdade, esse estudo só teve dois casos quando eles não conseguiam pesar a pessoa. O primeiro era pessoas que se recusavam a ser pesadas, então você consegue imaginar que a situação dela não estava tão boa assim, de saúde. E o segundo são pessoas que eram tão obesas que nem cabiam na escala da balança. Então, só de ter essas informações e de ter mais gente na parte final do estudo do que na do começo que nem cabia na escala da balança, você já consegue ter uma noção de que o peso delas não melhorou, né? A saúde delas não está mais pujante depois desses anos de relacionamento do que estava antes. Mas que mais que a gente descobriu? A gente vai pegar aqui direto do estudo e mostrar alguns dos achados. Então, os autores observaram o seguinte, que uma duração maior de convivência, morar junto com um parceiro romântico, estava associada com obesidade e com comportamentos relacionados à obesidade. Eles também repararam que, no geral, transicionar da vida de solteiro para coabitação ou para o casamento também aumentava as chances de obesidade. Então, você nota que não era só de solteiro para namorando que vinha a transição. Quem estava namorando e também ia casar, morar junto, também observava esse ganho de peso. E será que isso é pior para os homens ou para as mulheres? O que você acha? Pensa aí um segundinho, se quiser deixa um comentário, e eu já vou te falar a resposta. Esse efeito foi mais pronunciado para as mulheres. Alguns fatores explicam isso. Entrar numa coabitação ou casamento está associado com menos atividade física e um declínio, uma diminuição no desejo de manter o peso com o propósito de atrair um parceiro. Então, aquela crença popular de que agora eu já estou casada, não tenho mais que me manter bonita para o meu marido, não tenho mais que fazer atividade física, está se mostrando verdadeira. Pode ser que não seja verdade para o seu caso. E tem coisas que você pode fazer para você manter a sua saúde, a sua beleza, a sua forma física o resto da vida. Mas parece que para a maioria das pessoas é assim. Por isso que a gente sempre diz aqui muito cuidado com a maioria. Você não quer ser o padrão, você não quer ser normal numa sociedade em que o normal é ser doente, acima do peso, cansado, sem fôlego e sem cuidar da saúde. O que mais a gente pode ver? A gente pode ver um fato também que nenhum politicamente correto vai gostar de saber, mas que foi observado no estudo. Mulheres obesas tinham menos chance de acabar se casando. Então, os estudos longitudinales descobriram que tanto homens quanto mulheres que entram no casamento têm mais chance de se tornar obesos, o que também é consistente com outros estudos que já foram feitos. Além disso, descobriram que os indivíduos que viviam com parceiros românticos há mais tempo tinham maior chance de se tornar obesos também, o que sugeria que alguns fatores ambientais da casa contribuíam para as mudanças na obesidade. Então, o que a gente especulou antes de que tem fatores ambientais envolvidos é o que os pesquisadores observaram sim. Os hábitos da casa, aquela rotina, acabam criando um ambiente obesogênico onde o ganho de peso é praticamente inevitável. Se você continuar nesse ambiente com tudo igual, tudo da mesma forma, você vai ganhar peso. Por isso que é importante você ter estratégias e ferramentas para conseguir se desvincular disso, para conseguir fazer essas buscas de saúde, de boa forma, de estilo de vida, das coisas que são importantes para você. E isso pode envolver mudar o seu ambiente. E claro, a gente falou muito da parte romântica aqui, mas note que não é apenas isso que influencia. Naquele primeiro estudo ali, que viu as relações entre todos os tipos de pessoa, eles notaram que, por exemplo, se você tiver um amigo ou amiga que se tornou obeso em um certo período de tempo, as suas chances de se tornar obeso ou obesa aumentam em 57%. Isso pode parecer um pouco contra-intuitivo, afinal de contas, a influência dos amigos foi até maior do que a do esposo nesse primeiro estudo. E a gente pode falar, gente, não tem nada a ver, né? Você não mora com o seu amigo. Porém, pense o seguinte, se você tem um grupo de amigos em que a atividade favorita deles é sair para pedalar, é acordar cedo, é tomar bastante água, é vocês irem treinar juntos, fazer um esporte juntos, fazer dança, fazer caminhada, trilha, o que for, e depois ir numa bela churrascaria, o seu padrão de vida, comportamento, é outro. Agora, se você tem amigos que o negócio deles é sentar na mesa do bar, tomar um monte de litrão, fumar cigarro e virar à noite fazendo isso, e depois no outro dia acordar tarde, estar de ressaca, não fazer atividade física, a sua qualidade de vida é outra. Então, escolhe muito bem onde que você está botando a sua atenção, a sua energia, o seu coração também, para você poder saber que você é, de certa forma, uma influência do seu meio. Você escolhe os meios em que você vai se colocar, em alguma medida, e eles vão influenciar você. Então, presta muita atenção que tipo de canal você está assistindo no YouTube, que tipo de amigos você convive, quais são seus programas favoritos. Quando você e seu marido, sua esposa, estão em casa e falam, vamos comemorar, o que vocês fazem? Pedem uma comida gostosa, saudável e tudo mais? Ou vão fazer uma refeição junto, saudável, ou está uma qualquer coisa aí, que o negócio que importa é comemorar, a vida é muito curta? Esses são comportamentos diferentes que vão levar a desfechos diferentes. A sua vida está em jogo aqui, é importante você ter consciência disso. Tá, mas como é que você faz para reverter tudo isso? A gente viu até agora que se você tem pessoas obesas ao seu redor, você tem mais chance de se tornar obeso ou obesa. A gente viu também que o simples fato de entrar num relacionamento, mesmo que seu marido, sua esposa, não sejam obesos, aumenta a chance de vocês dois ganharem peso. Pior ainda se você for mulher, tem mais chance de você ganhar mais peso. Mas se você já está num relacionamento, se você não pretende terminar o seu relacionamento só para ficar em forma, até porque não é automático assim, se não todas as pessoas solteiras seriam muito magras e em boa forma, isso não é o que acontece. Então, o que você pode fazer? A melhor forma é você ter apoio nessa mudança. A gente já entendeu e já está muito bem documentada na ciência comportamental de hoje em dia que o nosso social, o nosso ambiente, as pessoas ao nosso redor importam muito para os nossos desfechos de saúde. Então, a melhor coisa que você faz é se rodear de pessoas que estejam ali alinhadas com o que você quer chegar e também você, se puder, promover mudanças ao seu redor. Como que você faz isso? Um exemplo do social, da parte número 1, é você, por exemplo, entrar em um dos nossos programas. Você pode, por exemplo, entrar em um dos nossos programas em grupo. A gente tem o Desafio de 21 Dias, que acontece em algumas poucas turmas por ano, e a Comunidade Magra, que é um projeto mais de longo prazo. Nós estamos lá todos os dias respondendo dúvidas, trazendo motivação, estratégias, e nesse grupo de pessoas motivadas, todo mundo junto ali, ninguém solta a mão de ninguém, a gente está ajudando você a ter essa parte desse social. Não é presencial, mas é social. O que você acaba conversando com as pessoas, até porque muita gente, o que a gente gosta na vida real, família, amigos, etc., a gente acaba falando mais pelo virtual que pelo pessoal, influencia a nossa vida sim. Então, você pode dar uma olhada nos links aqui da descrição, do primeiro comentário, para saber mais sobre os nossos programas, porque vão te ajudar nesse sentido. E a segunda parte, que é justamente o que eu mencionei, de você mudar um pouco o seu ambiente ao redor, ela pode ser ajudada pela primeira. Por exemplo, trouxe aqui alguns alunos e alunas nossos que estão fazendo dieta, estão ajudando os próprios parceiros a terem mais resultados. Então, por exemplo, temos a Neuzeli. A Neuzeli, com a nossa ajuda, está mudando o estilo alimentar e já emagreceu 6 quilos em 2 meses. Estava com 67, o objetivo é 60 quilos. Então, ela já está quase lá em apenas 2 meses. E até o esposo está entrando no estilo low carb. E até perguntei se ele emagreceu também. Ela disse que sim e está se sentindo muito bem. De fato, isso é o padrão. Se você segue um método estruturado, como o cardápio tanquinho, a comunidade magra, você vai ter bons resultados e você vai se sentir bem, porque o objetivo desses métodos não é emagrecer a qualquer custo. É devolver a saúde para o seu organismo e o seu organismo, estando mais saudável, com o metabolismo consertado, com os hormônios no lugar, tende a emagrecer praticamente sozinho. É quase um bônus de tudo que você vai ter de benefícios de saúde. A Mariana é outra aluna nossa e eu fui falar com ela depois de um mês que ela havia começado a dieta. Veja o que aconteceu. Ela emagreceu 5 quilos e o marido 10 quilos. Falou que está comendo bem, sem passar fome e é um estilo de vida que ela quer manter dali pra frente. Achei isso ótimo, mas não foi só nesse primeiro mês que ela perdeu 5 quilos e o marido 10. Porque ela se pesou novamente e perdeu mais 5 quilos. De 88 quilos já foi pra 79. É a meta e o peso ideal entre 71 e 75. Então ela está se aproximando a passos largos. O marido também perdeu peso e de 98 foi pra 85 quilos. Então ele já eliminou 13 quilos com a nossa estratégia. Perguntei se está sendo fácil ou difícil e ela falou que está sendo mais fácil do que imaginava. Nem parece que estamos de dieta. E presta atenção porque isso é uma das coisas mais importantes. Se você chegar pro seu marido, pra sua esposa e falar tenha uma ótima dieta, você vai comer alface e tomar água e é isso aí. Ninguém vai querer seguir isso. É claro que você não vai ter apoio na sua família. Nem você vai querer seguir isso. Agora, se você tiver opções gostosas, se não parecer uma dieta, se você conseguir mostrar pra pessoa que é muito gostoso, que ela perde peso, que ela vai se sentir bem, que vocês estão perdendo peso e se cuidando juntos, isso vai fazer toda a diferença. Então, veja, por exemplo, o que a Evelyn falou. A Evelyn é uma das nossas alunas também e o marido começou a fazer a dieta junto com ela. Ele não fica sem a panqueca que é feita com farinha de amêndoas de jeito nenhum. Não quer mais comer pão e nem café com leite. Que, aliás, ele não se sentia bem. Só tomava por causa dela. Agora, a panqueca e chá, ele ainda está adoçando com açúcar porque ainda não gosta do adoçante. Mas já está experimentando o xilitol. Eu cortei o resto do depoimento porque tinha alguns dados pessoais sensíveis que achei que ela talvez não quisesse divulgar. Mas nota como que o marido fez para parar de comer pão. Ela deu um monte de água morna para ele tomar no lugar? Não! Ela deu uma receita deliciosa que vai ajudar ele a se sentir saudável, se sentir bem e emagrecer sem que ele esteja sofrendo. Isso é muito importante. E ter esse alinhamento do casal, de os dois estão fazendo isso para ficarem juntos, para ficarem bem, é o mais importante. Porque, no final das contas, por que você quer ser magra? Por que você quer perder peso? Simplesmente para usar roupas bonitas? Talvez. Não tenha nada de errado com isso. Eu sou a última pessoa do mundo a julgar que você queira se olhar no espelho, se sentir bem, estar maravilhosa e tudo mais. Mas também para você estar na sua melhor versão, na sua melhor forma para curtir a sua vida. E esse foi o caso da nossa aluna também, que eliminou 17 quilos. Perguntei qual foi a maior surpresa no processo e ela disse é saber que a comida não me domina mais. Eu posso sentir prazer numa comida gostosa, mas não busco prazer na comida. Busco esse sentimento em outras coisas. Então, a comida não domina mais a vida dela. Ela tem autonomia sobre as escolhas e consegue fazer as buscas do que é mais importante. Finalizando, ela menciona de estar com a família, desfrutar os momentos com o marido e os filhos. E é isso que a faz feliz. No final das contas, se você está em um relacionamento, um namoro, um casamento, uma coabitação, um relacionamento estável, até um fogo, qualquer coisa assim que você esteja emocionalmente envolvido com a pessoa, que você esteja comprometido com aquilo, eu acredito que você, no final das contas, quer viver uma vida boa com essa pessoa. Vocês dois querem ter disposição, energia para viver a vida de maneira intensa e positiva. Não para ficar cansado, sem fôlego, com problemas de saúde, ambos preocupados com a saúde de cada um e um do outro, porque a pessoa está com gordura no fígado, o outro está com os triglicerídeos, o outro está tomando remédio, o outro tem dor nas costas todo dia, o outro não dorme bem, ronca, ainda atrapalha o parceiro. A gente não quer isso para você. A gente quer que você seja saudável, que você esteja no controle do seu corpo. E é essa a nossa missão aqui. Então, se faz sentido isso para você e você sente que poderia se beneficiar de ter a nossa ajuda de perto, toca nos links aqui da descrição, do primeiro comentário e conheça os nossos programas. A gente está pronto para te ajudar a dar esse passo. a cuidar da sua saúde e a saúde da sua família também. Aqui ao lado, eu vou deixar um outro vídeo que você talvez goste e também um botãozinho, uma foto meio do Rony para você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber novos vídeos. Mas dá uma olhada nos programas, isso vai acelerar o seu processo e vai te ajudar a ter ainda mais resultados. Estamos aqui para o que você precisar. Um forte abraço.